Ai meu Deus, eu espero que hoje dê certo. Já tô com o documento do meu marido. Eu espero que esse vizinho fiche ele. Mas seja o que Deus quiser. Ô Terré, ô Terré. Oi, e aí? Oi Terré, bom dia. Eu fiquei sabendo que o senhor tá fichando gente pra sua empresa. Tô fichando agora, não sei se vai ter lá pra limpeza não, é pra tu? Não, mas não é pra mim não, é pro meu marido. Não quero fichar teu marido? Sim. Mas cadê ele? Chama ele aí. Cadê ele? Não tô aqui não, ficou em casa. Sim, mas no caso ele mandou tu vir arrumar serviço assim? Ele mandou tu vir? Foi. E ele não vem por quê? Ficou jogando videogame. Ô menina, como é que o desemprego tá tão grande, aqui todo dia chega mais cem pessoas atrás de emprego. O cara se implora. Tu vem com o documento do teu marido, sem ele nem querer trabalhar. Se ele quisesse trabalhar, ele vinha aqui com o documento dele. Ele não mandava mulher não. Ele tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Mas seu Terré, se for pra ele vir, ele não vem porque ele é preguiçoso. Ele tem que trabalhar pra sustentar a filha dele, seu Terré. Pronto, ponto, senha dona. Mas eu não posso fichar ninguém preguiçoso, principalmente trazido pela mulher não. E sabe de uma? Eu tô muito culpado, eu quero botar na minha empresa quem quer trabalhar, mandar tomar vergonha na cara, e não procurar, não mandar a mulher vir procurar serviço não. Tô no seu negócio. E dê licença que eu tô ocupado. Ô, Terré! Oi, e aí, vizinha? Ô, Terré, tem que você me arrumar um pedaço de carro com ele mesmo? Porque a gente mora sozinho, a nossa mãe não mora com a gente, e a gente tá passando necessidade. Ô, 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 Nicole! Olha, aí tem uma toscana aí, que eu ia jogar até fora, porque vai vencer amanhã. Já tô em jato com a minha toscana. Se você quiser, eu lhe dou. Não, Terré, eu como hoje, pode me dar. Pronto, eu vou pegar agora. Ô, Nicole! Olha, Nicole, eu só tirei um só, viu? Agora sim, agora sim, coma logo, porque vai vencer amanhã. Ô, Terré, eu vou dividir aqui pra comer a semana toda, ó, Terré. Vai fazer mal! Não faz mal não, mas eu estira não, meu irmão vai agradecer. Ô, tá bom, né? Tá bom, eu fico feliz com isso, viu? Viu, obrigada, Terré. Ô, Nicola, só que eu pedi a Terré aqui, ó. Tu não foi pedir bolas junto, não, né? Tu não foi pedir bolas. Logo aquele cara, ele gascou, ele sai falando. Não quer não, vai devolver. Ô, Nicola, não faço não. Eu fui lá pedir, ele deu com todo o coração. Vai devolver, que senão eu vou pegar esse negócio e vou jogar pros cachorros. E nós vai comer o quê, Nicola? Não, não, vai devolver. Eu não tô mandando você ficar com essa carne aí na mão. Não, vai devolver, bora, vai devolver, vai devolver. Vai devolver. Então eu vou devolver. Ô, Terré? Oi? Ô, Terré, olha, aqui é a carne. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, meu irmão já tinha comprado um monte. Oxê, mas será, ele comprou ou ele empatou? Que eu sei como é ele. Ele comprou, meu irmão comprou. Aí, ó, ele até mandou agradecer por os seus dados. Ah, é, tá bom, né? Ficou meio suspeito porque... Mas tá bom, ele não quis não, né? Ele já tem, já tem certeza. Já tem, já tem um monte, encheu a geladeira. Nós não vamos passar fome mais. Ah, então tá bom, obrigada. Então tá bom, aqui eu vou deixar pra outra pessoa, então. Tá bom, tranquilo, eu vou guardar, obrigado. Eu vou dar um baixa nisso hoje. Ô, Juliana. Oi. Cadê seu marido? Meu marido saiu, por quê? Saiu? Oi. Ô, Juliana, esse short aqui, tu sabe de quem é assim? Tu conhece? Conheço, muito bem. Esse short é do meu marido, por quê? É seu marido, né? É seu marido, é? Pronto. Encontrei em cima da minha cama. Eu trabalho viajando. Venho 15 em 15. Perguntei à minha mulher o que esse short tá fazendo em cima da cama da gente que eu comprei. Ela disse, não sei não, alguém botou. Então, é de seu marido, né? É do meu marido. O que significa isso aqui em cima da minha cama? Eu não sei. Com certeza foi você que botou lá e tá querendo botar a culpa do meu marido, porque o meu marido não tem nada a ver com isso. O short é dele. Não tem nada a ver com isso. É? Nada a ver com isso. Pronto. Tá certo. Com certeza ele vai votar, né? E quando ele votar, eu tenho um acerto de conta com ele, viu? Ah, ele tá achando que é só o meu marido. É o time do Flamengo todo. Ô, Seu Zé. Cheguei, Seu Zé. Vou buscar a encomenda. Cadê, Seu Zé? Não vai estar aqui, não. Não vai, não é? Não. Não é porque ele não deixou um recado com você, não. Porque ele disse que tinha uma carne que tava já ruim, já ficando azul no congelador. Ele disse que ia jogar fora. Como ele viu eu comendo farinha seca com a minha esposa, ele ficou com pena. Aí, em jogar fora, eu pego e boto o sal e boto passar. Já fumo hoje. Vê se tá no congelador aí. É, o velho. Ah, não. Tomara que dei certo. Tô morrendo de fome. Será que é essa? Deve ser. É que o meu pai mandou eu dar essa carne aqui ao vizinho. Não, você não vai dar carne nenhuma a ninguém, não. Mas você não vai dar, não, não, você não vai dar, não. E por mais que ele tenha mandado, eu não quero dar carne nenhuma a ele. Pode dar, não, já. Pois pode ficar roxa. Não vai dar ele, não. Porque ele tá passando por, porque ele não trabalha, que ele fica de todo malão. Bora, fecha o negócio aqui. Ah, eu não fiz nada, pai. Manda ele, 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 ele trabalhar, pai. Oxi. Tá dando pra os outros, pai. Ô, vizinho, a carne apurdeceu, cheia de lagarta. A carne? Sim. Mas, 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 tá pra, eu limpo, pede, eu limpo, eu limpo. Não, mas tá bom, cheia de lagarta mesmo, não dá pra comer, não. Pode, pode? Pode, pode. Mal cheiro. Eu cheirei, tá fedendo demais. Mas, mas, pede, aí eu chego lá, eu mando a minha lavar, passo um sal. Não é que eu comeu feijão puro? Não, não, já apurdeceu, toda pode já. Mas, mas que seu, mas que seu Zé falou hoje, rapaz, comigo que a carne tava boa. Acho que ele não viu. Mas tá bem ruim, fedendo mesmo. Bem ruim, não tem morro. Ô, vizinho, deixa de morro. Tá bom, tá bom, já tô acostumada já, tá bom, valeu pela intenção, viu? Já tô acostumada mesmo. Meu Deus, que maldade. Vizinho, vizinho. E aí, vizinha. E aí, vizinho. Ô, vizinho, você não tem cem reais pra me prestar aí, não? Pelo amor de Deus, que eu moro de casa alugada, como você mesmo sabe. A dona da casa disse que vai me botar pra fora hoje ainda, se eu não pagar o dinheiro. Tô aqui sem saber o que fazer. É o que eu vim cementa hoje, é? É, vence hoje. É porque eu só tenho cinquenta, aí falta cem. Ah, então, se nunca, se eu não conseguir o dinheiro, você vai, você vai ter despejado. É, já tá lá na porta pra botar mais coisa pra fora. Eu vou deixar pra aqui, rapidinho, vou deixar pra aqui. Viu, beleza? Rapaz, sabe de uma. Dinheiro eu tenho aqui, mas eu não vou dar, não. Eu vou dar uma que não tem. Por mim, ela se lasque lá, dorma debaixo da ponte. Eu tenho minha casa. Se chover, não me mora. Eu tô na ligança, ela se mora. Ela quis se vir, eu tenho minha cara, ela quis se vir. Eu vou dar uma que não teria, não. Eu tô aqui, mas eu vou dar um centavo a ela. Ela quis se vir lá. Ô, meu Deus, tomara que ele tenha, tomara que ele tenha esse dinheiro. Ô, Juliana. Eita, Juliana, você tá com azar. Eu tinha um dinheiro aí. Só que eu acho que minha mulher pegou pra pagar a internet. Aí eu sinto muito, Juliana. Não consegui, não. Ô, meu Deus. Pelo amor de Deus, não me diz isso não. Não tenho não, não tenho não. Não me deu não. Você tem que saber o que fazer, e agora? Eu tô tão preocupada com você. E olha que vai chover, viu? Vai chover hoje. Dormir na rua é problema, viu? Tá bom, tá certo. Mas obrigada aí, viu? Tudo inverno é só arrumar. Tá bom. Eita, vai se mojar hoje. Olha, filha, o vizinho tá em casa. Graças a Deus. Vamos lá saber se ele tem um pouco de comida pra me arranjar. Porque há dias que a gente não come. E se eu não como, eu não tenho leite pra ele sustentar. Né? Vamos lá. Eita, mas a vizinha vem pra cá de novo, ué? É, aquela mesma mulher que pediu daquele dia, não disse que ela ia viciar e vir pedir comida de novo. Oxi, mas tá sendo comida aí perdida, curta ela. Eu prefiro que perca, eu prefiro que vença, mas eu não dou, porque a vicia. E eu não tô nada a ver com que ela tá passando fome, não. Ela trabalha. Eu não tô mandando o marido dela largar ela, não. Eu vou fechar a porta, ela vai chamar e não responda, não, pra ela pensar que não tá aqui. Eu prefiro que perca a comida, mas eu não dou nada pra ela. Fica calada. Vizinho, vizinho. Ô, vizinho. Oxi, eu jurava que a porta tava aberta, mas eu acho que eu me enganei. Deve ser a fome que eu tô. É, filha. Vamos atrás de outra pessoa pra nos ajudar e nos alimentar. Ô, filha. E agora, o que é que eu vou fazer? Você tá tão doente. Tá tão doente. Eu não tenho um dinheiro pra me levar pro hospital. Seu pai me abandonou grávida. E agora eu tô desesperada. Qual é a mãe que vai ver seu filho doente sem poder fazer nada e vai ficar bem? Ô, meu Deus. E agora? O que é que eu vou fazer com minha filha doente? Ah, tem terré. Eu vou atrás dele. Ele tem carro. Não será possível que ele vai me negar uma viagem? Eu vou atrás dele. Vizinho? Vizinho? O que é que tu ganha, rapaz? Terré? E aí, o que? Tudo bom? Tudo bom, hein? É porque minha filha tá doente. Eu não tenho um... Não sei mais o que fazer. Não tenho um real no bolso pra levar ela. Sim? Você tem carro. Você podia levar minha filha? No carro no hospital? Mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Rapaz, rapaz, a questão não é nenhum dinheiro. É porque o carro lá veio. E eu não vou... Não vou causar, não. Não vou, não. Inclusive mesmo, ele vai chamar outra pessoa. Meu carro não é... Não vou nem pra dar socorro, não. Meu carro é pra sair pras festas. Não é pra dar socorro. Seu carro é mais importante do que uma vida? Não, não. O carro é culpa com o dinheiro, né? E tá lavadinho. Não vou sujar nessas lamas. E procura outra pessoa. E outra coisa. E mesmo que eu pudesse levar. Eu não ia levar você fiado, não. E dê licença, que eu tô cansado. Eu tô cansado, eu vou dormir. Chama outra pessoa. Meu carro não é pra dar socorro a ninguém, não. É pra eu comer cachaça. E dê licença. Vizinho? Opa! E aí? E aí, Vizinho, boa tarde. Boa tarde. É que eu fiquei sabendo que você tava precisando de uma faxineira. Eu tô precisando muito de um emprego. Muito mesmo. Não, eu tô precisando mesmo. Tô precisando mesmo, mas é um emprego pra quem? Pra mim. É pra mim. Pra você com a crencinha no colo? É, porque eu tô passando necessidade. Muita necessidade. Já tô quase passando fome mesmo. Meu marido foi preso, infelizmente. E aí, tô precisando de muito emprego. Me ajudei. Mas como é, senhora? Que eu vou conseguir um emprego pra você? Tá aqui um emprego. Mas como é que você trabalha com a criança no colo? Não tem como não. Mas é necessidade. Não tem. Mas se a justiça descobrir, eu vou preso com esse negócio, você não pode trabalhar não. Você tá aumentando a criança. Aqui faxineira é pesado. Pega no pesado, você não aguenta não. E se o seu marido foi preso por quê? Ah, é isso aí. Eu não quero tocar nesse assunto. Deixa esse assunto lá. Ele foi preso, tá lá. Deixa isso pra lá. Você vai arranjar o emprego ou não? Não, não, senhora. A questão é assim. Que o serviço pra você é pesado. Se fosse pra seu marido, eu consegui um emprego. Quem tem que me pedir emprego aqui é seu marido. O que tem emprego? Mas ele tá preso. Como é que ele vai me pedir emprego? Quando ele tá preso? Quem tá precisando é eu. Não, não posso não, senhora. Me desculpa, não posso não. Tenho emprego aqui, não posso não. Ser criança no colo, pra mim é complicado. Não posso não. Dá licença aí, dá licença. Dá licença. Ô, vizinha. Oi. Ô, vizinha, eu trouxe esse arroz aqui porque eu vi você pedir ontem a outra vizinha, a vizinha jogando água em você. Foi, foi. Mas foi, eu fui lá porque eu tava precisando do arroz. Aí eu senti muito a pena de você e eu trouxe esse arroz aqui. Ô, vizinho, obrigado, vizinho. Bota aqui. Ô, muito obrigado. Ô, se todo mundo fosse que nem você, o mundo precisa de um que nem você. Muito obrigado, viu? Eu tava muito precisando. Valeu. Eu vi aí, eu pensei, latinha, arroz aí eu peguei e trouxe. Ah, se todo mundo fosse que nem você, um anjo, um ouro. Obrigado. É, quando você precisar, é só ir lá na minha casa, na minha casa da vizinha. Tá bom, tá certo. Terré! O que eu tô me chamando? Aqui, o vizinho me deu, ele ficou com pena de mim porque aquela vizinha me jogou água quando eu fui lá pedir um quilo de arroz. Sim, mas jogou água porque... Ela é muito ignorante. Sim, jogou água porque você fica pedindo esmola. Não, pedindo esmola não, ele bonzinho me deu. Não. E você não trabalha. Oi, aqui pra mim é esmola. Eu morro de fome, mas esmola de ninguém eu não aceito porque isso aqui o vizinho fica mangando de mim dizendo que eu tô sendo sustentado. Você é ignorante. O vizinho tá bonzinho, ele diz que eu põe lá de novo e eu vou buscar... Você é ignorante. Você não vai pegar nada lá porque aqui não entra nada. Aqui pra mim é esmola. É esmola. Então você tem que ir trabalhar. Essa casa aqui foi o meu pai que me deu. Só entra o que eu quero. E aqui eu não quero que ninguém... Você sabe pedir esmola a ninguém mais. E aqui? Pra mim é lixo. Vai trabalhar então, preguiçosa. Pra mim é lixo. Quem quiser pegar lixo e pegue. Eu não tenho costume de criar você não, viu, nego? Vou botar aqui pra essa vizinha que ela precisa de um filho. Ela não tem filho. Eu não posso não. Nós estamos passando fome. Desculpa aí, nego, viu? Ela vai cuidar bem de você, viu? Um dia você vai entender que você estiver grande, viu? É que ela não tem filho. Ela não pode, viu, nego? Aí ela vai cuidar bem de você, gente. Viu? Desculpa aí, desculpa, viu? Foi, quem é? Olha, um menino, um bebê. De quem é? Olha. Será que é pra mim? Quem foi esse imbecil que deixou você aqui? Ô, que bom. E é bom que eu não posso ter filho. Meu marido vai ficar tão feliz. Ai, vai ficar pra mim e você, viu? Ô, que bom. Graças a Deus. Que eu tenho um filhinho agora. Amém. Amém. O que?